Olá, hoje nós vamos trabalhar com os botões da Wicker About. Esses botões são botões que você pode forrar. Eles vêm assim, ó, na sacolinha tem o quadrado e o redondo. Então, você vem, o primeiro vem com essa base que você precisa pra poder forrar. Depois, você pode comprar só o botão, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Agora, pro Natal, e vocês podem usar pra festa, pra ano novo, festa de casamento. O que é legal? Porque você pode tirar e colocar. Nós vamos fazer o porta-guardanapos. Como você pode usar pro Natal, depois pode tirar e usar pro que você quiser. Você só vai mudando o tecidinho. Ó, a gente, eu vou fazer com o redondo. Então, você vem aqui, tira mais ou menos, ó, um pouco maior, pra poder ela encaixar aqui dentro. Esses botões são bem legais. Vocês podem colocar em bolsa. Aqui, se ficou grande, depois a gente tira o excesso. Ó, esse é o botão. E ele vem assim, ó, a base, o botão, a partezinha de dentro e a parte que você vai forrar. Ó, ó, colocou aqui dentro. Você vai apertar. Encaixou todinho. Se ficou grande, você pode cortar. Coloca aqui, vem com essa basezinha, ó, encaixa. Passa bem direitinho, empurra, pra não ficar muita preguinha do lado de fora. Vem aqui, encaixou, ó, e puxa. O botão tá encapado, olha que legal. E aí, eu peguei o fio de silicone. Nós vamos trabalhar agora com umas pedrinhas. Aqui na selva, vocês vão encontrar N pedrinhas de tamanhos diferentes. Vocês vão poder escolher, assim, todos os tamanhos que vocês quiserem. A gente vai colocar dos lados, essas duas com a dourada. Então, ó, você vem aqui, coloca essa grande no meio. Eu tô fazendo grande, pra vocês verem assim, como que, o tanto que gasta. Mas, poderia ser um pouquinho menor, porque a gente não vai fazer muito. Mas, como é um trançado, você tem que colocar bem mais. Daria umas três vezes mais o tamanho que você vai fazer. Ó, agora a gente pega aqui, coloca a douradinha. Coloca a dourada. Uma verde. Outra dourada. De um lado. Do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. A dourada. Esse trançado é legal, que vocês podem fazer até pulseira, não tem problema, fica bem bonito. Ó, a verde e a outra dourada. Pode ser alça de chinelo também. Agora, a gente vem aqui no meio certinho. Vamos colocar agora a verde maior, ó. Certo? Ó, coloquei aqui. Essa daqui, ó, o arco vai vir ao contrário. Aonde uma saiu, a outra vai ser colocada, ó. Aí, você vai fazer isso aqui. Viu? De novo. A dourada. Uma pequenininha. E outra douradinha. Desse lado, desse lado a mesma coisa. A dourada. A verdinha. Aqui, você pode colocar a pedrinha que você quiser, não tem problema. O que que nós vamos fazer agora? Ó, pega a grande. Coloca aqui. Agora, a outra vai ser ao contrário. Tá aqui. Vendo? Elas trançam aqui dentro. Puxou. Pelo que eu fiz aqui, nós vamos colocar onze vezes. Mais vocês podem fazer, ou se quiser fazer mais, pode, menos. Aí, vocês vão medindo o tamanho que vocês querem. Então, isso aqui, agora, a gente vai fazer onze vezes. A mesma coisa. Vocês acham todos os botões da Wicker About, os gabaritos aqui na selva. Tem também, os outros botões muito bonitos, vocês também podem fazer. Pode pegar a mesma ideia, que fica bem legal. Que é o botão quadrado com vários furos. Você pode bordar em cima deles, pode fazer um trançado. Ó, aqui nós terminamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar agora aqui, ó, o buraquinho dele. Ó, vamos passar aqui. Passa do outro lado, ó. Passei daqui pra lá. Agora, a gente vem ao contrário. Passamos aqui, e agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos passar um aqui. E vamos puxar. Ó, eu passei só de um lado. Então, aqui eu passei dois, e aqui só um. Por quê? Agora, eu venho aqui, vou amarrar. Ó, vou dar um nó. Outro nozinho. O ideal é depois vocês queimarem. Eu venho, ó, encaixo esse nó aqui dentro. Ó, terminei de fazer o nozinho, eu venho e passo aqui dentro agora, olha. E vou puxar. Quando eu puxo, o nó fica dentro da bolinha. E agora, eu corto, ó. Você não vê o nozinho, tá vendo? E agora, eu corto. Você vai cortar e vai queimar. Ó, aqui. E aí, ficou o nosso porta guardanapo. Eu trouxe outra ideia dele quadrado, olha, o quadrado e o redondo. Então, você pode escolher, ou você faz com o quadrado, ou você faz com o redondo. Olha, que legal que fica. E aí, você pode usar as cores que você quiser. Pode usar juta. Pode fazer ele mais sofisticado, menos. Se você quiser fazer pra festa e ir trocando, faz alguma coisa que você encaixe aqui. Porque aí, você fica sempre com isso aqui e esse aqui, você vai trocando. Olha que ideia legal. Gostaram? Você aqui na Selga, compra todo o seu material e faça uma festa linda. E até a próxima dica. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto